A paz do Senhor e a igreja do Senhor Jesus Amém? Que bom a gente estar na casa do Senhor, né? Aleluia Mas isso é melhor que você está na casa do Pai Aleluia Convido os irmãos para nós lerem o Salmo 46 Aleluia Salmo 46, que nos diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rugem e se perpetuem Ainda que os montes se avalem Pela sua baveza Ao rio, onde a corrente alegra a cidade de Deus O santuário da morada do afíssimo Deus está no meio dela e não será falado Aleluia Deus ajudará a romper da manhã As nações se avalem cedo e o reino se movendo Ele levantou a sua voz e a terra se pereteu O Senhor dos Exércitos está conosco E o Deus de Jacó é o nosso refúgio Vim que contemplar os homens do Senhor Para que desilusão tem feito na terra Ele faz cessar a guerra até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança E queima os carros no fogo Aqui está em voz de saber que eu sou Deus E serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco E o Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém? E esse Deus está aqui Nesta noite para nos abençoar Tem o reino? Levanta a tua mão assim para o céu E orelha a Deus Senhor nosso Deus e nosso refúgio Na tua presença nós estemos mais uma vez Porque teu orelha é o nosso refúgio e fortaleza A tua presença Senhor é real em nossas vidas Pega a hora que nós saímos do nosso lado E está aqui Na casa do Senhor Para receber a tua bênção E ouvir a tua voz nesta noite Para louvar e bendizer o teu nome Deus Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram Torca na vida de cada um Senhor Aquele que vieram aqui com pobreza Meu Deus Que possam ter resolvido nesta noite Aquele que está lá no hospital Não pode estar aqui Mas o Senhor é poderoso Para dar a minha voz Aleluia Senhor queremos te agradecer Pelo dia lindo e maravilhoso Que Deus nos traz Para nesta noite estar a tua casa Senhor Porque muito que a gente está aqui Não pode Mas nós colocamos bem no Pai Porque a gente está na tua casa Para ouvir a tua voz Para te adorar Porque tu és digno de louvor Ó Pai do céu Nós te pedimos A tua bênção e a tua bênção E a tua bênção e a tua bênção E a bênção e a tua bênção E a bênção e a tua bênção Nós te pedimos Em nome do Senhor Jesus Amém